Jogadores do Criciúma, que você treinou em 89, 90. Nossa, que saudade. E que foi campeão da Copa do Brasil no ano seguinte, quando você saiu, com o Filipão. Depois você fala, calma. Ah, deixa eu ver. É, vamos lá. Era um elenco enxuto, guerreiro, disciplinado em campo e praticamente não sofria contusões. E foi uma coisa que deu liga, encaixou. É aí que os Tigres, campeões de 91, apresentam um lado da história até então nunca revelado. Os papéis de Levir Kupi, que trabalhou o time dois anos antes, e Luiz Felipe Scolari, que chegou já com um belo caminho andado. O melhor técnico, Levir Kupi ou Filipão? Não, indiscutivelmente. Isso é unanimidade entre todos nós aqui. Quem deu um padrão de jogo, parte tática, parte técnica, como nós deveríamos jogar, foi o Levir Kupi. O Filipão começou a desenvolver, a ser o Filipão de hoje, pelo Criciúma Esporte Clube. Porque na época nós tínhamos um time certinho em campo, feito e trabalhado por dois, três anos pelo Levir Kupi. Com a saída e chegada dos treinadores, o time praticamente se manteve o mesmo. Que bom ver o Itaú, o Sarandia, que tempo bom.